É vacina, passa o seu pai do Chico, compra tudo preconceito Se a menina é doido, faz o preto, esse o manjo de guinete, o manjo de guará Clementina vai tear, é vacina, passa o seu pai do Chico, entra tudo preconceito É, olha pro seu novo, o dia não se salvou Ele é prateada e liberado Nossa escola a noite inteira, sua bênção é baiana Nesse ser eu te amo, amém, é só pra ele E vai na cachoeira de um amarejo Entendeu o mesmo bando de papaxão Protegendo a patéria, tem espada de erro Sabe, tem, 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 tem E vai na cachoeira de um amarejo Entendeu o mesmo bando de papaxão Protegendo a patéria, tem, espada de erro Sabe, tem, 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 tem E foi chegando todo mundo de uma vez O favor do IP3, sempre de serviço aberto Com quem o vim batucando, em nova vida A moça, com a sua divina E de mais uma gelada O pimentão, a minha rosa, com a sua Vem jogando a cebola e o pão Para o palote, chega essa mão Escula, chove, é bom, porque tu quer trocar O bem pra cada voz da nega, eu vou O quebra é todo o quê? E o tempo é marginal Nessa roda você não vai repetir O que é acontecendo, me de mal Não existe, me sei, é a coisa necessária Carta a risa e pegar a janela Deixa o bicho de um Krigneto O pásco desse corra Que é mentira, eu adiar, eu vacina A justa para resistir, vou pra tudo o que eu quero ser Jaberina, é a coisa, o pão por preto O seu bicho de um Krigneto O pásco do pásco desse corra Que é mentira, eu vacina A justa para resistir, vou pra tudo o que eu quero ser Jaberina, é a coisa, o pásco do predo O dia doce mandou A lua é prateada e no lugar Ganta em esmero, minha tiqueira Sua bênção é maior Desce o selinho de morona, velho e sacona Viva aí na pachoeira de mamarejo E vê que no mesmo modo de papai chocou Contagendo a ponteira, tem espada de outro Salve, então vai deixar o lugar Viva aí na pachoeira de mamarejo E vê que no mesmo modo de papai chocou Contagendo a ponteira, tem espada de outro Salve toda a igreja, não vai deixar o lugar E o pão chegou E foi chegando todo mundo de uma vez E foi a voz de negrês Sempre disse a risco de amor O dia de bato, canto da barriga A nossa bolsa, o divino E de uma soma gelada O primeiro é tão forte, a hora dos olhos e surruam Deixando a ser doido Alô, meu bonde Alô, meu bonde Cheguei a ser doido Espeito a choro, é meu E o truque da batalha O grito é fora, a costa dele é erro O que o preto é doido E o preto é machinado Nessa luta, você não vai acreditar Eu vivia, que nem sempre me indicar Ou existe você É a paz que vai precisar O que a barriga é pra ajudar É o pão julginho É o pão julginho É o pão julginho É o pão julginho Permitindo a padear Com vacina O que o preto é resistir Eu tô todo tranquilo Eu sou de bebida Eu sou de bebida É a dor Com o pau do preto É o pão julginho É o pão julginho O que a barriga é deus É o pão julginho E você não vai acreditar Desde a história da tibira Sua pessoa é baiana Desde o serenho de Bapa Viva e na cachoeira de Bapa Viva e na cachoeira de Bapa Protegendo a bandeira Tem espada de ovo Sobre toda a igreja Viva e na cachoeira de Bapa Protegendo a bandeira Tem espada de ovo Sobre toda a igreja E o mundo foi chegando Foi chegando todo o último mês O famoso número 3 Sempre de sorriso aberto O de um de batucado na cabeça A nossa bolagem me fica Viva e na cachoeira de Bapa O que me tampa de lá na zona sul Deixando a nossa ebola invocar Para o pagode De Deus amando Viva e na cachoeira de Bapa E o som de tarde O que me tampa de lá na zona sul O que me tampa de lá na zona sul O que me tampa de lá na zona sul Viva e na cachoeira de Bapa O que me tampa de lá na zona sul Viva aí, viva aí, viva aí da cachoeira de papai e o chão Viva aí, viva aí da cachoeira de papai e o chão Viva aí, viva aí, viva aí da cachoeira de papai e o chão Viva aí, viva aí da cachoeira de papai e o chão Viva aí, viva aí da cachoeira de papai e o chão Viva aí, viva aí da cachoeira de papai e o chão Viva aí, viva aí da cachoeira de papai e o chão Viva aí, viva aí da cachoeira de papai e o chão Viva aí, viva aí da cachoeira de papai e o chão Viva aí, viva aí da cachoeira de papai e o chão Viva aí, viva aí da cachoeira de papai e o chão Viva aí, viva aí da cachoeira de papai e o chão Viva aí, viva aí da cachoeira de papai e o chão Viva aí, viva aí da cachoeira de papai e o chão Viva aí, viva aí da cachoeira de papai e o chão Viva aí, viva aí da cachoeira de papai e o chão Viva aí da cachoeira de papai e o chão Viva aí da cachoeira de papai e o chão Viva aí da cachoeira de papai e o chão Viva aí da cachoeira de papai e o chão Viva aí da cachoeira de papai e o chão Viva aí da cachoeira de papai e o chão Viva aí da cachoeira de papai e o chão Viva aí da cachoeira de papai e o chão Viva aí da cachoeira de papai e o chão Viva aí da cachoeira de papai e o chão Eu não vejo digno, mas o meu desmorado Eu não vejo nada vazio, eu vacilo Eu sou o céu para resistir, eu trabalho para você Jaca aí, já tem ninguém, eu gosto Eu não vejo nada, mas é É, olha que o céu é o amor, o dia dança o amor A lua é prateada, a iluminar Nossa escala legistera, sua atenção é baiana Nesse sereno de balão da beleza E ganhei na cachoela de namarecho E o mesmo branco de papai chandri Protegendo o outro toda a vez, bala de outro Salve toda a igreja da porta e amando E ganhei na cachoela de namarecho E o mesmo branco de papai chandri Protegindo o outro toda a vez, bala de outro Salve toda a igreja da porta e amando A lua ély Chinatão tira a porta e amando O famoso que tem três, sempre de um sorriso aberto O filho que manda um canto na minha vida A nossa palácio divina, que tinha mais uma gelada E o que então, a gelada só nasceu Deixou a nossa bolinha, e o pagote Chegou essa mãe, e o escuro achou O canto pra matar, ouvi conforme a voz da negra eu vou Onde o cantor eu tô, e o creio machinal Me saiu a nossa bolinha, e o senhor Deixou a nossa bolinha, e o senador A gente sempre standard, ouvi conforme a voz da direita É a festa da senhora, carca a rica É o que então, a gelada só pescada E o ventina vai te ar, tão passiva Vamos lá para o chico, com um panzinho Senta aí! Jogelina, é o pai de um papo queger Que soca o juicio divino, não dá pra matar O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL O microfone pode ligar, eu pulo, porque eu me pego machucar Nessa volta você não vai reagir, o que aconteceu no fim de cá Não existe mais em mim, eu quero mais em mim Carvalho e Pereira, eu sou um bancho digno, moro de perto Ele é de amor de ar, não vacina, a justiça vai existir É pra todo o creme ou seco, choveria, eu sou um bancho digno, moro de perto Ele é mentira, não vacina, a justiça vai existir É pra todo o creme ou seco, choveria, eu sou um bancho digno, moro de perto É, olha pro seu novo, um dia não se salvou A lua pra te dar dentro Que chuva, comunidade, que chuva, esforço O microfone é de amor, sou um bancho digno, moro de perto Me banhei na cachoeira de uma parede, eu tenho mesmo bancho de uma paixão Eu beijando a ponteira, tem espada de amor Sobre toda a imbejada, moro de campeão Me banhei na cachoeira de uma parede, eu tenho mesmo bancho de uma paixão Eu beijando a ponteira, tem espada de amor Sobre toda a imbejada, moro de campeão Eu beijando a ponteira, tem espada de amor Eu beijando a ponteira, tem espada de amor Eu beijando a ponteira, tem espada de amor Pra mim, não esse bancho Eu beijando a ponteira, do vacila Quase o samba resistir, eu tenho mesmo bancho de uma paixão Olha pro seu corpo, o dia não salvou, olha pra tia da rua, nossa escola a noite inteira, sabe essa mãe baiana, não quer ser estudada de você, me banhe na caixoeira de mamãe eu sou, levei o meu amor de uma paixão, eu te ajudo a ponteira de história de amor, sabe essa mãe beijada, correu, me banhe na caixoeira de mamãe eu sou, levei o meu amor de uma paixão, eu te ajudo a ponteira de história de amor, só que ter a igreja na caixão, eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô indo no último mês, e tua voz de me fez, sempre de sorriso aberto, o piru que bate um canto na madeira, a nossa bolacha de vida, a gente mora mais uma gelada, O pimentão, a grana, o sol, o chur, deixou na cebola Encontrou o fogo de pagode, chegou o sabor